Tudo bem com você? Se você gosta desse tipo de vídeo, onde eu trago os preços que tem nas principais lojas do Brasil, já se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nada. E eu trouxe aqui pra vocês hoje essa Epson, essa impressora da Epson, olha, eu tô mostrando a imagem pra vocês aqui dela. E ela está disponível no site da Lojas Americanas, a multifuncional que de tinta, jato de tinta. E olha, se você quiser parcelar em até 12 vezes sem juros, ela tá saindo R$ 1.149. Se você pagar em uma vez, você vai ter desconto e ela vai sair pro R$ 1.099. Aqui mais pra baixo, você vê em ficha técnica ou informações do produto. Em ficha técnica, você vai saber mais sobre ela. O código, o código de barras, a marca Epson, tipo jato de tinta. Imprime frente e verso sim. O sistema de impressão é colorido, ela tem conexões USB, velocidade de impressão mostra ali, ó. Resolução máxima da impressão também. O ciclo mensal de trabalho mostra a capacidade de bandeja, o tipo de papel para impressão, suprimentos, os requisitos do sistema, resolução óptica, profundidade de bytes, cor, voltagem, ela é bivolt, né. O conteúdo que vem na embalagem, olha, vai vir ela, né. E vai vir um kit de garrafa original, Epson, que é a cor preto, ciano, magenta e amarela. O cabo de alimentação, cabo USB, CD. Instalação de softwares, Epson guia de instalação rápida. Aqui vem as dimensões do produto, né. Altura, largura e profundidade. O peso aproximado dela é de 3,9 kg. Você tem a garantia do fornecedor de até 12 meses. O modelo dela é o EcoTank L3110. Então, se você já se interessou por essa linda impressora aí pra você, aproveitar. Já toca no primeiro link da descrição, que você vai cair direto no site da Lojas Americanas pra você garantir a sua. Aproveita aquilo que eu sempre digo, é, a qualquer momento o preço pode mudar, pode acabar o estoque. Isso a gente nunca sabe. Então já aproveita e me siga nas redes sociais também. Os links estão todos aí na descrição. Por que me seguir nas redes sociais? Porque lá durante a semana eu coloco muito mais coisas das lojas que tem, gente. Aproveita. E quando você comprar, você também pode me mandar foto que você vai aparecer lá no nosso Instagram. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.